A Netflix deu a louca esse ano, e pra nossa alegria iremos contar com mais de 10 produções novas com dublagem em português que estarão disponíveis na plataforma. Olá amigos dorameiros, bem-vindos de volta ao meu canal. A dona Netflix finalmente ouviu nossas preces e trouxe recentemente várias produções novas com dublagem em português, então deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo conferir essas novas produções. Já vou começar com um dorama bem recente que assisti nesse final de semana, ou devo dizer que praticamente devorei durante esse final de semana, porque meus amigos esse dorama é bom demais da conta. Em uma floresta sem ninguém por perto, é um dorama de mistério com terror, por isso não vou falar muito sobre essa produção porque a graça está no fato de resolvermos o mistério enquanto assistimos. Mas só pra vocês entenderem basicamente, a história se passa em duas linhas de tempo diferentes, no passado e no presente. No passado, conhecemos uma família feliz que administra um hotel em uma pequena cidadezinha no início dos anos 2000, porém eles perderam tudo depois que ocorreu um incidente. Enquanto isso, no presente, nossa história de passa 20 anos no futuro e gira em torno de um homem que administra uma casa de férias localizada nas profundezas da floresta. Mas sua vida pacífica é abalada pelo súbito aparecimento de uma mulher misteriosa. Ambos os hotéis são diferentes e se passam em duas linhas do tempo distintas, mas de alguma forma, eles acabam com seus destinos entrelaçados. Vale dizer que esse é um dorama emocionante, onde a história fica cada vez mais envolvente à medida em que os episódios progridem. Apenas se lembrem de assistir esse dorama à noite, porque a história fica mil vezes melhor quando é assistida no meio da noite. Outra produção perfeita para os fãs de Mistério é o Assassino Imitador, um dorama que narra a jornada de um assassino em série que, à medida em que comete seus assassinatos, percebe que a mídia é bem como a população se encontra cada vez mais interessada em seus crimes, e por isso resolve explorar o interesse da mídia em seus assassinatos, e manipular implacavelmente suas vítimas, a polícia e a mídia como um marionetista transformando o caso em um espetáculo nacional. Assim como nossa indicação anterior, essa é uma produção que se eu fosse você não deixaria de fora da minha lista. Principalmente se procura algo eletrizante que te faça maratonar todos os episódios em uma noite. Escola dos Romances Proibidos, irá chegar nessa última semana para fechar o mês de agosto com chave de ouro, então já deixe marcado em suas listinhas pois o drama irá chegar com versão dublada. Essa é a história de uma estudante introvertida que estudava em uma escola de elite apenas para filhas de famílias ricas. Porém, embora seus pais queiram dar a melhor educação possível para a filha, não demora muito para que a situação fique cada vez mais difícil à medida em que seus pais tentam fazer o possível para pagar as taxas escolares. Em meio a isso sua escola se funde com um reformatório apenas para meninos e se torna mista. Aceitando agora alunos de ambos os sexos, é imposto uma regra que proíbe que os alunos tenham relacionamentos românticos. Aproveitando a oportunidade, nossa protagonista decide começar a trabalhar como guardiã do amor, aceitando dinheiro de infratores para salvar sua mãe, que ficou com uma dívida enorme do ex-marido. Se você gosta de comédia romântica e está em busca de um romance com amigos que se apaixonam, reencontra-o em um casal que é obrigado a morar junto, mas no meio da jornada encontra o amor. Então você precisa conhecer Amor ao lado, uma das mais novas produções coreanas, sobre um arquiteto talentoso que quando criança passou por muitos momentos que quer apagar de sua vida. Esses momentos geralmente envolviam uma certa garota, que sempre esteve ao seu lado enquanto crescia, mas que em algum momento passou a ser muito mais do que apenas uma colega. Enquanto crescia vivendo uma vida tranquila, ela muitas vezes foi vista como a aluna perfeita, que nunca deixava de ficar em primeiro lugar academicamente em sua escola. Com um futuro brilhante pela frente após terminar a faculdade, ela foi contratada por uma grande empresa e desde então eles perderam contato. Anos depois, eles finalmente se reencontram, mas ela já não é mais a mesma garota por quem ele um dia se apaixonou. Vigaristas de Tóquio é basicamente uma versão japonesa da famosa série La Casa de Papel, então se você gosta de tramas criminais envolvendo roubo, provavelmente vai amar essa indicação. A trama gira em torno de um grupo de golpistas que se envolvem em uma série de crimes sem precedentes cometidos por um grupo astuto de terras que usam vendas de imóveis como isca, para roubar grandes somas de dinheiro. Provavelmente você deve estar se perguntando por que diabos assistiria a uma produção japonesa ao invés das várias outras produções famosas que já existem. E a verdade é que o que torna esse dorama diferente das outras produções é o fato de possuir personagens atraentes, que te farão torcer e questionar a moralidade desses indivíduos complexos enquanto eles navegam em um perigoso jogo de gato e rato com as autoridades, considerada como uma das melhores produções do ano, Rainha das Lágrimas. Nos leva em meio a uma jornada de segunda chance onde dois jovens bem-sucedidos se apaixonaram loucamente um pelo outro e decidiram que queriam passar o resto da vida juntos. No entanto, após se casarem, o casal enfrentou várias crises que desgastaram seu relacionamento e como resultado, ele agora a odeia e quer desesperadamente o divórcio. Ou ao menos foi o que ele se convenceu a acreditar, até que tudo muda depois que ela é diagnosticada com uma doença rara que faz com que perca a memória. Eventualmente, ao invés de pedir o divórcio, seu marido fica feliz ao receber a notícia e decide permanecer ao seu lado esperando ansiosamente pelo dia em que ela parta e deixe tudo para ele, se tornando o marido perfeito e obediente até então, para que ninguém suspeite dele. Aliás, acabei esquecendo de dizer no início do vídeo, mas caso você não tenha Netflix, também irá conseguir encontrar todas essas indicações dubladas no Telegram. Dr. Slump foi uma produção que chegou no início do ano, mas acredito que muitas dorameiras não saibam que esse dorama possui versão dublada na Netflix. Por isso vou deixar aqui como sugestão. Afinal, essa é uma escolha imperdível se você procura novas sugestões do que assistir naqueles dias em que tudo o que precisa é um romance água com açúcar que faça dar boas gargalhadas. O drama é ambientado na era moderna e narra a história de dois rivais que durante seus tempos de escola estavam constantemente competindo um com o outro. Com ele sendo o modelo acadêmico que mais tarde ingressou na melhor faculdade de medicina do país e se tornou um cirurgião plástico popular, e com ela sendo uma estudante prodígio que cresceu sendo considerada como um gênio devido à sua extrema inteligência, e após estudar muito, ingressou na faculdade de medicina e se tornou médica. Mas embora ambos estivessem com um futuro brilhante pela frente, tudo desmorona quando acontece um acidente médico que abala suas carreiras e os traz de volta para a vida um do outro no momento em que mais precisavam. Gosto de dizer que o coração de Dorameira é igual coração de mãe, sempre cabe mais um, e já que cabe mais um, seguimos com Parasita. A adaptação de uma história em quadrinhos famosa centrada em um grupo de parasitas que caem no planeta Terra e começam a matar para ganhar seu próprio poder controlando o cérebro humano. Eis que um desses parasitas acaba entrando no corpo de uma mulher que estava prestes a ser assassinada, como seu corpo estava muito machucado quando ela foi infectada. O parasita teve que usar todas as suas forças para reparar os danos feitos, e como resultado ele não conseguiu dominar seu cérebro, o que fez com que ela se tornasse uma espécie de híbrido, não podendo viver nem entre os parasitas nem entre os humanos. A jovem terá que aprender a lidar com essa nova coabitação enquanto luta contra uma equipe especial cujo objetivo é exterminar todos os parasitas. Acredito que muitos vão concordar quando digo que Romance na Casa já se tornou uma das figurinhas carimbadas aqui no canal, do tanto que eu já falei sobre esse dorama recentemente. E como eu acredito que vocês já estão cansados de tanto ouvir falar sobre essa história, vou fazer uma descrição bem breve apenas para que possam entender o contexto quando forem assistir. Basicamente, essa é a história de um casal que se casou cedo demais, e com a chegada dos filhos. O marido se aventurou em vários empreendimentos comerciais fracassados enquanto tentava dar uma vida melhor para sua família. Mas após inúmeros fracassos, a família não aguentou mais, e sua esposa pediu o divórcio. Onze anos depois, ele agora é um homem bem-sucedido que retornou determinado em recuperar sua família e reconquistar sua esposa. Mas a filha mais velha do casal não aprova a união, e fará de tudo para impedir que se reconciliem. Imagina só se você fosse uma vigarista que tenta aplicar um golpe em uma família rica e acaba descobrindo que eles não são uma família comum. Pois é, é exatamente isso que irá acontecer em A Família Típica, um romance sobrenatural sobre uma vigarista que se aproxima propositalmente de uma família rica sob o pretexto de garota ingênua que não quer nada além do que encontrar sua tampa da panela. Mas acontece que enquanto ela tenta se aproximar da família para roubar todo o seu dinheiro, acaba descobrindo que cada membro possui diferentes poderes sobrenaturais. Como indicação bônus trouxemos o drama Sem Ganho, Sem Amor, que foi ao ar essa semana, infelizmente não está disponível na Netflix, mas vocês vão conseguir encontrar no Telegram ou na própria Amazon. Esse é um romance por contrato, sobre uma mulher que não aceita perder dinheiro em nenhuma circunstância. Por isso quando enfrenta a possibilidade de perder uma promoção no trabalho. Para evitar tal perda, ela faz um plano para um casamento falso, recrutando um trabalhador de meio período de uma loja de conveniência para se tornar seu suposto marido. Se tratando de um homem gentil que não consegue ignorar as pessoas necessitadas e tenta fazer a coisa certa, não seria surpresa ele ter concordado com a oferta. Se não fosse pelo fato dele ter concordado se casar com a única mulher que não suporta. O final de semana está chegando, e para curtir uma boa noite de cinema, nada melhor do que o filme Missão Cruz. Uma produção de ação sobre um homem que deixa seu passado para trás e vive como um dono de casa, escondendo seu passado de sua esposa, que é uma detetive de crimes violentos. Um dia, uma mulher misteriosa aparece em sua porta, e sua esposa assume que ele está tendo um caso, eventualmente levando o trio a situações inesperadas. Eu vou ficando por aqui, espero muito que esse vídeo tenha te ajudado e se isso aconteceu deixa o like e se inscreve no canal porque dessa forma você me ajuda também. Um grande beijo pra vocês e até a próxima!